E nunca mais voltem, seus cretinos da porra. Nós só queríamos... Tô pouco me fudendo porque vocês querem. Sure! Tchau! Próxima vez, arranco as porras das pernas de vocês e enfio elas nos seus cus até os dentes chegarem nos dentes! Geralt! Bem na hora, como sempre! Zoltan, você e suas botas no rabo de alguém, como sempre. Quem eram esses caras? Gente local. Não saí nem um minuto, mas foi o suficiente para transformar nossa casa na deles. Tá bem. Está na hora de uma faxina. Tenho que mandar todos pra fora. Quer me ajudar? Mas é claro... Acabem com essa aberração! Isso traz lembranças dos velhos tempos, hein? É. É quase como se nunca tivéssemos saído de Vergen. Malditas aberrações. Tô contente que tenha dado certo. Agora podemos nos cumprimentar como os deuses comandam. Ah, quanto tempo, amigo! E aí, Zoltan? Você parece estar bem. Tenho treinado bastante. Com essa guerra aí, não se acha em Gromeu de Maracan. Mas cerveja redaniana é um belo substituto. Você, por outro lado, parece ter emagrecido um pouco. Algo te preocupa? Estou com alguns problemas. Prefiro não preocupá-lo. Vai se fuder, Geralt! Abre a boca e fala agora! Tem umas coisas. Deixa eu adivinhar. Atriz? Quem sabe a Jennifer? Atriz e eu conversamos. Esclarecemos algumas coisas. Já a Jennifer... Bem... Então você a encontrou? Precisa me contar tudo. Eu contarei. Mas outra hora. Tenho algo um pouco mais importante agora. Como assim? Estou procurando por Ciri. Eu sei que ela veio para Novigrad. Pode ser que ainda esteja aqui. Quer dizer que ela voltou? Não me diga. Será que eu a reconheceria? Já faz quantos anos? Seis? Sete? Mas o que ela faria por aqui? Está se escondendo, provavelmente. Pode estar em perigo. Você a viu nos seus sonhos? Algumas vezes. Ela e a caçada selvagem. Ah... Isso não é bom. Nada bom. Mas eu sei que ela veio para cá e entrou em contato com Dandélion. Ah... Temos um pequeno problema, então. Onde está Dandélion? Ha! Eu também gostaria de saber. Talvez ele possa explicar o que diabos está acontecendo. Acabei de voltar, como pode ver. Estava esperando ser recebido em casa com um belo javali quente e cerveja gelada. E o que eu encontro? Uma zora. Dandélion se foi e a taverna está cheia de medílogos. Não faço ideia do que aconteceu. Vamos dar uma procurada. Quem sabe descobrimos algo que nos coloque no rastro dele. Ótima ideia. Eu sugiro começarmos pelo térreo. É onde ele escrevia. Concurso anual de baladas. Louros de prata concedidos ao mestre Dandélion. Está lendo as cartas de amor de outro? Dessemblante vermelho e quente. Mergulhei em puro êxtase em meio do seu néctar. Seu toque destro nas cordas da minha alma anelante. Esse é o alaúde que ele ganhou dos elfos de Doublatana? É. Deve ter estado com muita pressa para tê-lo deixado para trás. O colegiado da Universidade de Oxford tem a honra de dar a Julian Alfred Pankratz, Visconde de Lettenhove, o título de Mestre das Sete Artes Liberais. Sempre esqueço que ele tem esse nome, idiota. Dos melhores vinhedos de todos. Ninguém conhece o fruto do fruto da vinha como Dandélion. Dos melhores vinhedos de todos. Ninguém conhece o fruto do fruto da vinha como Dandélion. Dos melhores vinhedos de todos. Ninguém conhece o fruto do fruto da vinha como Dandélion. Certo... Dez barris de Tuscan Sec, cinco caixas de hidromel triplo de alagante... Nada aqui. Não! É exatamente isso que estamos procurando! É a agenda dele. Parece que o Dandelion está levando esse assunto de taverna a sério. Ah, se você soubesse. Ele está se dedicando. Nunca vi ele tão obcecado antes. Parece que quando ele herdou o estabelecimento, veio como umas belas responsabilidades. Dentre elas, o Livro Caixa. Ele também criou o hábito de anotar os horários dos seus encontros, oficiais e particulares. Então, quem ele andou encontrando recentemente? Ah, aqui está. Parece que só andou se encontrando com mulheres, cachorrão. Não é uma má ideia. O Dandelion fala muito. Ele deve ter contado algo para alguma amiga que possa nos ajudar a encontrá-lo. Estou contando com isso. É melhor dividirmos isso de alguma forma. Quem sabe... Ah, foda-se. Vou falar com as moças na minha metade e você interroga esta sua. Pode ser? Zoltan espera. Isso aqui está inverso. E você acha isso estranho por quê? Ótimo. Nos encontramos aqui quando você terminar, para ver o que encontramos. Tá certo. Preciso dar uma arrumadinha aqui antes de ir. Não suporto a ideia de voltar para essa bagunça. E faria bem você ler um pouco antes de partir. Se precisar de algo, vou estar ali do lado. Não suporto a ideia. 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 Tchau, tchau. Ainda aqui? É, só estou vendo se está tudo no lugar. Os desgraçados podem ter levado alguma coisa para penhorar. Na verdade, é bom que ainda esteja aqui. Queria te perguntar sobre uma pessoa. Embora bem conheça o toque suave de seda rendada, não rejeita a palha quando pela paixão é tomada. Molly, arruma as coisas da baronesa Lavalette. Ele tem uma baronesa ao seu alcance e se contenta com uma empregada? O Dandélion não julga as pessoas pela sua profissão. Você sabe disso. É como ele diz, em uma alcova somos todos iguais. É, acho que um poeta de verdade observa todos os aspectos da vida, de todas as perspectivas. Se eu não o conhecesse, diria que sente ciúmes dessa marabela. Ah, duvido. Ex-aluna e, bem, as coisas que ele me contou dela. Duvido que eu queria saber disso. Deve ser melhor não saber. As coisas entre eles tomaram um rumo estranho em um momento. Como assim? Ela fazia ele usar roupas de Mímico. Começou a chamá-lo de Christian. E chamava-se mesmo de Arastácia. Hum, quanta perversão. Você não sabe nem da metade. Ela o chamava de seu garanhão. É claro que o tolo achou que era um elogio. Até que ela pegou um freio e rédeas do armário. Ah, o pobre coitado saiu voando pela janela. Vespula. Esse nome me soa familiar. Ela jogou as roupas debaixo dele pela janela? É ela. Gritou algo sobre ele ser um cafajeste com a voz de um faisão tuberculoso? É ela. Arremessou vasos nele? Acho que as velhas chamas nunca se apagam. Como uma rosa encabulada com seu tom encarnado, a bela rosa afundava em desalente pesado. Rejeitava as suas lições de civilidade, arremessando seu anão com agilidade. Anão? Nunca pensei que ele seria tão humilde. Anão é o apelido que Rosa Varadri deu à sua, Guirir. Ótima escolha, não acha? O pai dela é uma aristocrata de Nilfgaard com uma delegação imperial. Comissionou o Dandelion para ser o tutor da Rosa e da sua irmã em retórica, mas a Rosinha preferia o manejo da espada. Como ousa ela rejeitar o grande bardo em favor de um mestre espadachim qualquer? Mais de um, ao que parece. Toda semana ouvia fofocas novas sobre como ela deu uma surra no outro instrutor. Tão feio que eles se demitem. Reza a lenda que o pai dela quer contratar uma próxima vítima. Digo, instrutor. Uma figura rara, de dupla natureza. Olhe bem nos seus olhos ou será tolo, com certeza. Ora, ora, ele parece fascinado por esta. É, não é sem motivo. Nunca fui muito fã das elfas, mas essa é excepcional. Ouso dizer que Francesca Findaber ficaria com inveja. Quer falar você com esta? É, pode ficar com ela. Por quê? Sabe, a beleza de uma elfa é como é de um... Bem, já estou sabendo tudo o que queria. Obrigado pela ajuda. Vou conseguir até a última moeda e com juros. Só uma semana, por favor. O filho da puta não é banqueiro. Ele é um homem honesto. Se pagar no prazo, ganha proteção. Se não pagar... Socorro! Está gritando por quê, sua vadia estúpida? O que está esperando? Um cavaleiro na sua armadura brilhante? Quase isso. Fica fora dessa, cinzentão. Não é da sua conta. A Véspula está sob a proteção de outra pessoa agora. Ah, é? E quem seria essa pessoa? Eu ofereci a ela uma taxa melhor. Está bem. Então vamos ver se você é uma boa oferta ou só uma merda barata mesmo. O bruxo vai te queimar! O bruxo vai te queimar! O bruxo vai te queimar! Coberto de sangue, tudo! Tanto trabalho, por nada! Não precisa agradecer. Não foi nada. Desculpe, não me interprete de forma errada. Agradeço, mas tudo que tinha, acabei de perder. Relaxa. Vai sair quando lavar. É claro que vai. Só preciso mergulhar em vinagre. Mas não estou falando disso. O Júnior não vai me perdoar. Ou eu fecho o negócio, ou ele queima tudo. Desculpe. Eu não pensei nisso. É a vida de uma mulher. Os homens se divertem e nós lidamos com a bagunça. Ah, bem. Suponho que seja boa ideia me mudar para Oxford. Professores também precisam de roupas de baixo limpas. Não sei se você lembra, mas nos conhecemos antes. Não. Espera. Espera. Eu te conheço. Você é aquele bruxo que eu quase acertei com o vaso quando... Bem... Quando você chutou o Dandelion. Pela sacada. Na verdade, é por causa dele que estou aqui. Sabe onde ele está? Deve estar de putaria. Aquele paisão grosso. Mentiroso. Desgraçado. Ai. O que ele fez para merecer a raiva? O mesmo de sempre. O cretino voltou dizendo que desta vez seria até que a morte nos separe. E aí, menos de uma semana, e eu o vi no porto, passeando com uma qualquer de braços dados. Foi a gota d'água. Todas aquelas dúvidas sobre as lavadeiras na casa de banho e isso. Dei-lhe uma surra e joguei na rua pela orelha. O Dandelion perguntou sobre outras lavadeiras. Não é muito discreto. Até mesmo para ele. Quem sabe ele goste de mulheres ensabuadas. É. Quem sabe. Mas o que ele perguntou exatamente? Ah, isso e aquilo, sabe? Como é na casa de banhos, se tem... Não sei. Talvez ele estivesse procurando contratar uma pra taverna. Quem sabe eu fiquei furiosa sem motivo. Essa mulher com quem ele estava no porto. Quem era? Ele disse que era uma sobrinha de Cover. Ah, só se for de um poteiro em Cover. O corcelete era tão apertado que os olhos estavam saltados. Os dele também, agora que penso. Era artista ou prostituta. Não faz muita diferença. Dá no mesmo. Obrigado pela ajuda. Escute, quando eu encontrar o Dandelion, quer que eu diga alguma coisa? Não. Digo, diga a ele que é uma cobra de duas caras. Mas que seria bom se ele passasse por aqui. Estou pensando. Isso não é evidente pra você? O céu choca. Bem-vindo, bem-vindo. Sou um amigo de Dandelion. Estou procurando por Elial. Veio ao lugar certo. Como posso lhe ajudar? Precisa que corte algo? Costurar as calças? Remendar as meias? Você é Elial? Sim. Agora coloque o queixo no chão. Desculpe, achei que... Achei que Elial fosse uma das namoradas do Dandelion. Ah, então é isso? Espere. Melhor assim? Então você é... Elial. Você e o Dandelion... Digo, como se conheceram? Eu o conheci à noite em uma taverna. Ele estava cego de bêbado. O que aconteceu? O que acha? Conversamos? Só isso? Não tenho certeza do que está pensando, mas devo deixar algo bem claro. Não me interesso por homens. Disse isso a ele também. Por sorte, o Dandelion é um sujeito de mente aberta. Tivemos uma noite muito agradável. Ele virou um cliente cativo depois disso. O Dandelion visita sua loja com frequência. Tentei convencê-lo várias vezes a comprar um colete decente. Infelizmente, ele só veio para prender botões ou remendar buracos. Quando foi que o viu pela última vez? Faz algum tempo. Ele trouxe um dos jibões de Zoltan e insistiu em costurar um bolso extra. E o mais estranho... Tive a impressão de que ele veio para conversar. Sobre o que você e o Dandelion conversaram? Ele perguntou alguma coisa em especial? Deixe-me pensar. Tivemos uma conversa comum mesmo. No entanto, sim, ele ficou perguntando sobre Calcstein. Se Dandelion e eu não tivéssemos botado as cartas na mesa desde o começo, eu teria suspeitado que ele tinha um caso com o alquimista. Ele falava como um jovem apaixonado. Na verdade, ele estava desesperado para falar com ele. O Calcstein está em Novegrade? Eu gostaria de falar com ele também. Temo que seja tarde demais. Os caçadores de bruxas o pegaram recentemente e o queimaram na praça do Hierarca. Mas, enquanto morria, nossa, os fenômenos! Impressionante! Feras de fogo circulavam ao redor da pira. Daí subiram aos céus e explodiram formando letras. Sério? E o que apareceu escrito? Radovide chupa pau mole. Sei que não é da minha conta. Mas por que você... Por que me visto de mulher? Quando era criança, sonhava ser um dúplice quando crescesse. Em vez disso, me tornei um alfaiate. Descobri que as roupas e fantasias expressam as complexidades da personalidade de cada um. Sou uma condessa redaniana num dia, um ladrão do porto no outro. Isso sim é liberdade. Nunca pensou em se tornar outra pessoa, mesmo que por um instante? Deve ser horrivelmente entediante ser um bruxo o tempo inteiro. Eu consigo me manter interessado. Obrigado pela sua ajuda. E foi um prazer conhecê-lo. Posso ajudar com muito mais. Se precisar de calças novas ou de um colete... Sa... Gostaria de dar um... Claro. 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 Até logo. Achei! Achei! O pobre está sempre se esforçando. Ele está chovendo de novo. Você conquistou o respeito das... Me salve! Geralt de Rivia! Bruxo! Te chamam de Lobo Branco? Você foi acusado de ofender sentimento religioso. Temos ordens... Isso é um mal entendido. Mas tudo bem. Peguem-nas. Mas vou precisar de um recibo. Não quero perder nada. Já estou preenchendo um pra você. Se lembra do pregador que falava de bruxas e bruxos? Um homem que você humilhou diante dos fiéis? Ele pediu para ministrarmos um sacramento no lugar dele. Suas últimas palavras. Achei! 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 Merda. Aperração, verão é a praga. Ouça isso. Pode cortar meu cabelo? É, desde que... Não é isso que eu queria. Como assim? Não é o que queria? O cabelo não foi co... Não é esse visual que eu queria. E esse não é o destino que eu queria. Eu devia ser um vereador em Maracan. Em vez disso, eu... Te vi na queima do chapéu. Com licença. Estou procurando por Marabella. Sou ela. Espere lá fora. A aula está em andamento. Eu espero. Não vai demorar. No fim das contas, ele não veio. Por que não? Foi mordido por um rato e pegou uma febre. Onde ele foi mordido? Doeu muito? Ele vai morrer... Não se morre de ratos, idiota. Sim, morre. Outro dia vi um caçador de bruxas dizer para um homem, seu rato, e aí matou ele. Mentira! Já chega. Encerramos por aqui. Peguem suas coisas e vão para casa. Me pergunto se o ratoeiro ficará bem. Acho que não. Como vocês... Agora podemos conversar? Sim. O que você quer? Eu sei que encontrou o Dandelion recentemente. Ah, sim. Foi a tarde mais longa da minha vida. Ele leu os poemas dele? Não. Usamos o guia ilustrado de fungos. Talvez... Não. Não vou nem tentar adivinhar porque ele iria querer isso. Mofo. Esse era o interesse dele. Quando a mão dele soltou o meu joelho para apontar uma foto de penicilium, soube que o fogo entre nós já havia morrido. Pra sempre. Viu Dandelion depois... Não. Até considerei dar mais uma chance a ele. O coração de copas dele é ouro puro. Ele só precisa de um pouco mais de disciplina na vida. Mas ele nunca voltou pra me ver. Então eu achei... Que acabou. Encontrei um poema que Dandelion escreveu sobre você. Falava de você como uma pessoa bastante talentosa. É sério? Ele falou das minhas poesias? Cavalos sempre me fascinaram. Sempre quis exaltar a sua beleza nobre. Viu um dos meus poemas na casa de Dandelion? São meros exercícios, sim. Mas fico curiosa em saber o que pensou deles. É... Não, não. Não vi nada. Arre! Seu chicote com a cobra se ergueu. Ihá! E ela, a besta, rendeu. O garanhão dançava entre suas pernas. Com as barbas ensopadas. Sim, sim! Desculpe, mas não entendo o mundo... Obrigado pela... É um mago? Que diferença faz? Muita diferença! Arrastando o sonho... Um bebê chorando... Sabe, né? Não, mano. Você sempre tem uma inclinação natural. Preciso de um cinto enfeitado com caixas de prata. Vem hoje de manhã, minha mãe. O que você quer? Eu vim na semana passada... Estão deixando os vagabundos de Velen entrarem aqui? O que a guarda tem claro é que os portões... Bem-vindo, honrado cap... Preciso de um quarto. Bem-vindo, honrado cap... Até logo. Até logo. Pare de me encarar, senão voltíssima era ser educado na marra. Ah, ela sim era uma beleza. Capital do mundo é o que é só. Esta é a propriedade da baronesa Lavalette? Não deve ser do seu interesse. A baronesa não se mistura com qualquer um. Não se preocupe. Estou aqui pra falar com a empregada, Molly. Saia do caminho. A baronesa saiu para cavalgar. Vai embora. Geralt de Rivia na minha porta? Certamente não é um encontro do acaso. Saudações, baronesa. Saudações, general. Tem razão. Estou aqui por um motivo. Não há como confundi-lo, mas por uma questão de etiqueta, Mary Louise a Lavalette. Um general imperial e um bruxo se encontram. E se conhecem? Surpreendente. É, tivemos a oportunidade de... conversar quando o imperador me chamou para a vízima. Encorresse no desagrado de Varenreis? Não. Já estarias morto se fosse o caso. Parece-me, então, que tem interesses em comum. No entanto, não te questionarei aqui. Aceitarias meu convite? Conte-me o que te traz aqui. Estou procurando por uma garota chamada Molly. Ouvi dizer que trabalha aqui. É a minha empregada. Sinto dizer que ela se encontra no lar da minha cara amiga Patricia Wegelbud. Talvez Gerald possa nos acompanhar. Ele poderia falar com Molly na corrida. Que achas da ideia, bruxo? Gostarias de participar de um pouco de diversão sofisticada? Bem, se Molly estará lá. Vamos indo, então. Vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo. O meu pai tinha uma propriedade parecida em Brugge. Quando era pequena, viajava para lá frequentemente para cavalgar. Vamos dar uma olhada nos cavalos? Gosta de cavalos, Gerald? Acho que sim. Chamei todos os meus cavalos até agora de carpeado. A égua Tordilha é Cantarelia. Filha de Carrir, o campeão de vol. Cinza é uma bela cor. Para cavalos também. Aposto o meu dinheiro no Garanhão Preto, Namehod. É de Pedigree Nilfgaardiano. Surpreende-me que ele não tenha lhe saudado, general. Sabe algo sobre o Alazão ou sobre o Baio? O Alazão é um Relâmpago, um puro sangue da Redânia. É um corcel galante, mas muito teimoso para o meu gosto. Difícil de controlar. E o Baio é de Zerricânia. Lorde Devolt o adquiriu recentemente. Sei pouco sobre ele, mas os Zerricanianos são famosos por terem muita resistência. Molly é um cavalo. Como? Eu vim aqui para ver Molly, afinal de como? Paciência, bruxo. Ela deve chegar em breve. Pedi a Molly que se juntasse a nós tão logo terminasse os seus afazeres. Ela não deve demorar-se. Tudo dependerá do que pediu que ela fizesse, minha senhora. No entanto, não tenho escolha. Esperarei. Parece conhecer bem os cavalos. Conhecer não é bem a palavra. Morvran é um especialista. Considero eles muito mais honestos que os homens. Devo dizer que estou muito curiosa em vê-lo na cela, bruxo. Minha meta é só ficar sobre a cela. O que acharias de uma corridinha? Não vim aqui para isso. Não me faças implorar, bruxo. Já sei. Vem, se eu te darei minha melhor cela. Feita em Nilfgaard, a partir de um belíssimo couro curtido. Por que não? Não me importaria em ver se o seu conhecimento sobre cavalos se traduz nas suas habilidades de montaria. Muito bem. Então, qual corcel escolherás, bruxo? Radovide está por perto. O alazão redaniano pode querer impressionar o rei. Não cavalgarei contigo, mas apostarei em um cavalo. Nem Rod vencerá, sem importar o jockey. Escolha a Cantarelia, então. Não vejo por que demorar mais. Vamos começar. Toqueis a postos! Vamos! Tenha! Tenha! Não poupem o cavalo! Vamos, bruxo! Quero ver do que és feito! Adore a velocidade! A brisa! Que emoção! Uma bela vitória! Obrigado. Para alguém que chama todo cavalo de carpeado, cavalgas maravilhosamente sobre uma cela. Meus parabéns. Isso é seu. Agora posso falar com a sua empregada, minha senhora? Ah, sim, a Molly. Afinal, foi por isso que viestes. A jovem de bom porte. É ela. Fale com ela. E precisa nos encontrar quando estiveres pronto para voltar a Novigrad. Ficaremos encantados em te acompanhar na jornada. Ah, os jovens de hoje têm titica na cabeça. Todos eles. São Molly, meu senhor. Queria falar comigo? Pode me chamar de Geralt. Geralt? O Geralt? Aquele que o Dandelion salvou várias vezes? Não estaria aqui se não fosse pelo Dandelion. Ele me contou tudo sobre as suas aventuras. Como ele o preparava para a batalha com as suas músicas. Como ele domou Kairan com o seu alaúde. Eu estava sendo literal. Estou aqui por causa do Dandelion. Vim perguntar sobre ele. Sabe onde ele poderia estar? Dandelion. Infelizmente, não faço ideia. Não nos vemos há tempo. A baronesa não aprova a nossa ligação. Ela diz que o Dandelion é um imprestável vagabundo. Dá para imaginar? Você sabe que o Dandelion não tem uma irmã, certo? Mas é claro que tem. Eu mesma a vi. É engraçado que ela não se pareça com ele. Para começar, ela é loira. Talvez tenham pais diferentes? E mães diferentes também. Talvez. Mas dá para ver que ele se importa com ela. Cuida dela. Pelo jeito que ele carregava os pacotes dela. Sabe onde posso encontrá-la? A irmã do Dandelion? Ah, não. Sempre que perguntava a Dandelion quando a visitaríamos, ele ficava em silêncio e mudava de assunto. Você, por acaso, lembra da sua última conversa com o Dandelion? É claro. Ele veio pedir dinheiro emprestado para uma balsa. O quê? Por que ele precisava de uma balsa? Para me levar em um cruzeiro romântico pelos canais sob a luz do luar. Dizem que haveria morangos e vinho com bolhas e me cantaria Arias. Mas não o vejo desde então. Obrigado, Molly. Espere. Antes de ir, tenho um pedido. Dandelion me disse que um dia me mostraria suas gravuras, mas nunca mostrou. E eu queria tanto vê-las. Não vai ser difícil de convencê-lo. Ele adora exibir as gravuras. Para todos. Ah, que maravilha! Obrigada. E boa sorte na sua busca. Outro fugitivo da nada dói tanto quanto a vida. Ah, Gerald! Com prazer. É um caminho longo até Novigrad. A estrada parece mais curta com companhia. Digo o mesmo. Vamos então. E cá estamos. Obrigado pela companhia. Igualmente. Até mais ver. Aí eu segui o viado até o jardim. E pegou ele? Não. O desgraçado era liso e rápido como um gato de rua. Se mandou pelo buraco na parede dos fundos. Ah, parece que ele era um acrobado. Quem sabe as duas moças gostam de uns dois. O que quer? O que quer? Rosa Varatria está me esperando. Eu sou o instrutor de Esgrima. Venha comigo. A senhorita Rosa está esperando. A senhorita Rosa tem um temperamento feroz. Ela não tem misericórdia quando pega uma espada. Pegue uma de madeira e cuidado para não machucar a senhorita ou irritar... Siga-me. Você é o meu novo instrutor? Ora, ora. O papai realmente se dedicou desta vez. Começamos com madeira. Começamos com madeira. Devo ver como você luta. Devo ver como você luta. Segunda, eu já não experimento com madeira sem alcança. E não mais de madeira. Lembro que está--" Por que se tu mora entre duas espadas, quando você quer pode manejar ou não? Muito bem. Você é muito melhor do que o anterior. Na verdade, não sou o seu instrutor de esgrima. É sério? Então quem é? E como diabos entrou? Sou um bruxo. Estou procurando... Um bruxo? Isso é ótimo. Sempre quis conhecer um bruxo. Que emocionante. Viver ao extremo. Resteando e enfrentando feras. Viver sob as estrelas. Deve ser maravilhoso. Tente lutar contra o Zéoglu com o excremento até o pescoço. Nada se compara. Entendo que não seja um dos melhores momentos. Espere, não queria me perguntar algo? Vim perguntar-lhe sobre o seu tutor de retórica, Dandelion. Tutor de retórica? Boa. Foi para isso que o papai o contratou. Mas não era bem isso que o bardo tinha em mente. Ele mais tocava. A laúde cantava para nós. Acho que pensava estar nos cortejando. Ele não estava? Mas vocês tinham algum tipo de relacionamento? Se você se chama a me perseguir de relacionamento, mesmo assim, não havia nada entre nós. Parece que a minha irmã andou se divertindo às nossas custas. Mas chega de conversa. Levante-se e lute. Exijo uma revanche. Joga! Você é rápido! Pare de floresta e lute! Por que se incomoda em ter duas espadas quando você quer quase manejar nenhum? O que é isso? Ora, se não é um instrutor, deveria ser. Gostaria de me dar algumas aulas particulares? Não posso recusar uma oferta de uma dama. O que os dois pombinhos estão sussurrando aí? Você perguntou sobre o meu relacionamento com Dandelion? Pois bem, aqui está a mente por trás do mal entendido. Edna Varatre, a maior pregadora de peças ao norte e ao sul de Aruga. Espera um instante. Quer dizer que Dandelion confundiu vocês duas? Às vezes, sim. Mas daí Rosa sempre o corrigia. Se você calasse a boca por um instante, querida irmã, eu poderia explicar. Edna mandou umas cartas de amor ao Dandelion. Ela assinou com meu nome. Como ele é convencido, ele naturalmente caiu. Eu passei a ter que recusar os avanços do bardo velho. Rosa, eu tinha boas intenções. Você sabe disso. Achei que precisava de uma ajuda a dar o primeiro passo. Você ficava curada toda vez que ele cantava uma balada. Ele vai cantar no seu funeral se não parar com isso agora. Acalmem-se, senhoritas. Nenhum poeta vale uma briga entre duas irmãs. Este em especial não vale mesmo. Escutem, só quero saber de uma coisa. Alguma de vocês viu o Dandelion recentemente? Edna pode ter visto ele. Eu certamente não vi. Minha cara irmã, eu nunca passaria tempo sozinha com um homem pelo qual você arde de paixão secretamente. Arder de paixão? Por alguém que constantemente elogia os talentos de outra mulher? Temo ter mais bom senso do que isso. O Dandelion estava estranho recentemente? Perceberam algo diferente? Estranho? Não. Não adianta, Geralt. Ela está tão apaixonada que não perceberia se ele tivesse se transformado em um lobisomem. Edna? O quê? Não precisa fingir que ele seguiu as convenções. Lembra de quando nos levou ao cemitério? Lições de retórica em um cemitério? Não é normal nem para o Dandelion. Fomos visitar as tumbas de professores famosos de Oxenfort. Ele terminou nos perguntando sobre Margrave Henkel. Quem? Velhote excêntrico. Ele morreu recentemente. Ao que parece, ele era um patrono importante, generoso das artes quando era jovem. O que duas aristocratas de Nilfgaard estão fazendo em Novigrad? Morrendo de tédio. Papai é um diplomata. Ele também tem muitos negócios em Novigrad. É um membro da Corporação do Comércio. Sempre nos leva aonde for. E precisa conseguir tutores para nós em cada lugar. E em Novigrad, a tarefa ficou com o poeta Dandelion, o noivo de Rosa. Edna! Aposto que damas sofisticadas como vocês sabem muito de política. Aprendemos algumas coisas. O que gostaria de saber? Como será que vai a guerra? Algum resultado sendo previsto? Papai diz que muito depende de Radovide e de quem capturar Novigrad primeiro. O que tem Novigrad a ver com isso? É uma cidade livre, que nunca tomou partidos, sempre ficou de fora dos conflitos. Ora, até mesmo crianças sabem que Novigrad tem a maior frota do mundo. E dizem que o tesouro da cidade está tão cheio que poderia equipar dois exércitos. Com o Imperador avançando sobre o norte, a corte deve estar entusiasmada. Os seus confidentes devem estar. Mas o papai diz que isso não deve durar muito mais tempo. Por que não? O papai diz que a guerra está interferindo no comércio e as pessoas estão cansadas de financiar as aventuras do Imperador. Mudando disso. Sobre quem o Dandelion cantava? Sabem algo dela? Acredito que seja uma coetiza ou trovadora. Muito habilidosa e excepcionalmente talentosa, é claro. Essa mulher, ela não é daqui, certo? Hum... Acho que lembro de ouvi-lo elogiando seu sotaque melódico de Kovir. Faz sentido. Ele se referia a ela como caloneta algumas vezes. Nomes bizarros são comuns em Kovir. Tenho que perguntar ao Zoltan sobre essa caloneta. Foi um prazer, mas tenho coisas a fazer. Foi extremamente agradável conhecê-lo. Volte novamente. Então, posso esperar por mais aulas no futuro? Muito convincente, hein, senhorita? Onde será que aprendeu isso? Diga quando e onde. Que tal aqui amanhã? A esta mesma hora? Averei, então. Até mais, mestre bruxo. O que é isso, X? Que isso, X? O que é isso, X? Doisager bruxos. Tchau. Tchau, X? Tá Grayson! O que é isso? O que foi com esse curandeiro? Eu estava de poupeira, cuidando da minha vida. Pelas tetas da aparição diurna, você é mais um trapilho que eu. De que vila você é? Salgueiros? Fica na Teméria há dois dias de estrada difícil. O nove grade é uma forma de pensar. Entende? Os cavaleiros negros não fizeram nenhum mal com isso.